Como é que? Tudo bem? Eu tô aqui no Brasil, mas a minha mente tá em Angola. O país tá bom? O país tá bom ou não tá bom? Se a discussão é existe pobreza ou não existe pobreza em Angola? Eu sei lá, ultimamente eu tenho utilizado muito o Facebook. Eu tenho me entretido muito com notícias da banda. Hoje a notícia que me entretou é o quê? Oruan foi pra Angola. Oruan, em todos os países que tá, tá sempre a criar uma polêmicasinha aqui, uma polêmicasinha ali. Eu tô no Brasil. Oruan vai me fazer voltar em Angola. Tu vai falar do Uruan? Vou voltar em Angola. Pra quem não conhece o Uruan, o Uruan é um cantor brasileiro. Canta música trap, canta música romântica. Inclusive, eu já ouvi a música dela e eu gosto das músicas dela. Oruan, você tá aqui. Não me manda pra Angola, por favor. Oruan tá fazendo uma turnê e foi pra Angola. E quando o Uruan foi pra Angola, adivinha o quê que aconteceu? Hum, 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 hum. Olha isso aqui. Oi, Angola. Vergonha. Angola. Mó vergonha. Mano, você tá... Ô, você tá me travando. Tô dentro da assalinha. Angola. Mó vergonha. Eu tô dentro da assalinha. Por que ninguém fosse pro clube? Calma. Não, não, não. Coisa pra sete e ela é um avião. Não pega pra brincadeira não, velho. Eu vi um quê? Fabricadeira é meu pai. Tava a falar de quê? Que pagaio! Foi o que a infustação. Se eu quiser botar... É, filho, eu acho que esse vídeo vocês já viram na internet. O vídeo na qual o Uruan chegou em Angola. A polícia não tava lhe deixar sair do aeroporto porque tinha muita gente fora do aeroporto ali esperar. Ah, porque o Uruan é o filho do homem. Que homem eu não sei. Todo mundo ali esperar lá já. Aquilo é Uruan aqui, Uruan ali. Quando ele chegou no aeroporto, ele disse... Ah, parece que eu tô em Wakanda. Na minha cabeça veio que ele realmente achou que viu o Rei Tchala. Já chegou, falou de boba, de boba. Mas não é por conta disso. Ele disse que... Ah, caramba, aqui tem muita gente preta. Muita gente em Angola. Entendeu? Isso já é a visão que eu tô tirado do cu. Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo falou... Ah, me senti ofendido. Por exemplo, Angola é um país que tem muito preto. Aqui no Brasil tem essa visualização de... Ah, preto, branco. Tem essa mistura toda aí. Nós também em Angola temos. É diferente do que em Angola. Angola na maioria é preto. É diferente do Brasil. Um preto brasileiro quando vai pra Angola, ele sente muito bem por encontrar vários pretos. E no pipipi, popopo. Vocês são engraçados. Vocês na internet, vocês são engraçados. Essa discussão entre é ou não é. Tá demais. Oruan, manda um beijo pra Angola. Muito obrigado, gang. Manda um beijo pra Angola. Olhou só pra Angola. Vou piar, tô piando. Não. Oruan não deu atenção na outra. Oruan, xará, xará. É como então? Oruan é dobrado ou não é dobrada? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que que... Como eu te derrubo. Oruano, Hislana. Oruan, Hislana. Que animal, Hislana. Mano, não vou dizer mostrar. Meu, meu. Que abraço de merda. Oruan, Hislana. Oruan, Hislana. Que animal, Hislana. Mano, não vou dizer mostrar. Pera aí, pera aí. Ele falou... Mano, não pôde encostar pra quem? Pra alguém que tá do lado ou pro oruã angolano? Não entendi. Agora, eu agora também tô assim. Tô nervoso. Um angolano falou que o nosso irmão ia encostar no brasileiro. É errado isso. Isso, segundo a história da internet. Juro, meu irmão, eu tô a ver o quanto nós angolanos temos problema com nós mesmos O que tá acontecendo em Angola é muito engraçado porque isso só me faz realmente ver E nós precisamos fazer terapia a todos, tem que nos trancar numa sala Todo mundo em Angola tem que fazer terapia Essa é a visão que eu tenho A pobreza aqui é muito grande Depois do Oroá ficar 30 minutos em Angola e falar que o país é pobre Muita gente falou, ah, como assim você tá chegando no nosso país e tá falando que o nosso país é pobre E no Brasil também tem pessoas pobres Mas nosso país pode ser pobre, mas no Brasil também tem pobre Assim eu tô há 40 anos e você tá falando que o país tá pobre Pode ser verdade, mas você não pode falar Toda gente se ofendeu e agora eu quero saber, o país é pobre ou não é? Eu vou tentar ler o comentário aqui, vou tentar ler os comentários Eu sou do Brasil, galera, vocês angolanos têm que aceitar a nossa realidade Assim vão mudar, se forem corrigir, nunca saberemos se está certo E no Brasil só tem riqueza? Agora muita gente precisa estudar, me desculpem, mas não dá Vos merece, em vez de investir em Angola, não tem que investir em estrangeiro que vos humilha Em vez de investir em Angola, não, tem que investir no estrangeiro que vos humilha Pra vocês perceberem, as pessoas vos tratam conforme vocês permitem Que isso, família? Que isso? Então, esse assim é o cidadão do bem que tá investindo pro país mudar O Oroá só disse que o país é pobre, que isso? Dinheiro do teu pai que tá te fazendo falar, tô a seu catato Não, catato não, pode chamar tudo no outro, mas catato, que isso? Essa filha é quem? Corvo bem econômico sou Ainda estamos no Insta, na hora que nós estamos na inauguração da Enel Da Neuret? É verdade! Família é Martin que eu não... Depois do Oroá falar isso, as redes sociais em Angola explodiram O famoso que falou, ah, Oroá não pode falar isso do nosso país Oroá tá errado, ah, não sei o quê Depois dessa cena, o meu cota Jerusso Israel foi nas redes sociais, simplesmente O cota sabe como é que é o público Independentemente do que o cota falar O público não vai querer saber Há quem vai te entender? E realmente a maioria não vai te entender Quando vi o posto do Jerusso, eu não tava a acreditar Que era ele que falou, porque Enfim, a implicidade dele foi usar essas palavras Fazer esse largato assim Jerusso também tem que começar mesmo assim Pô, já se machucou Fazer esse largato assim, está a pensar que é que é Ele não sabia que estava subindo o avião de uma companhia angolada E que aqui em Angola nós somos negros Apesar de ninguém te conhecer aqui Demos-te uma chance de vir atuar no nosso país Com as tuas músicas de merda Eu conheço ele No lado de ninguém lhe conhecer Aí também mentiste lá um pouquinho Também tem o que te evitar Também tem o que tá lá do lado do Oroá Porque aí mentiste lá um pouquinho Então comporta-se, pô Fala da pobreza do Brasil Da nossa Ele realmente falou isso Fala da pobreza do Brasil Daqui é da nossa conta Estive eles a fazer aí o teu showzinho Não vale a pena se enrolar com a nossa bandeira E simular que amas muito Angola Porque já começaste mal Respeite a nossa terra E sobretudo o nosso povo Seu palhaço E chamou ele de palhaço amendoim Chamou ele de tio li Depois do Jerusso dessa declaração Muita gente foi nas redes sociais E o couro comeu Muita gente começou a falar muito Jerusso, você tá errado Não sei o que, não sei o que Enquanto outras pessoas falaram Uma conta Jerusso é isso aí Defende o nosso país A nossa pobreza Mesmo que nós não estamos a conseguir Comprar saco de arroz Vamos cuidar nós Família, é sério Eu preciso saber se isso é verdade ou mentira Oroá só percebeu o que tá rolando na internet E pede pro Jerusso Eu nunca pisou os seus pés no Brasil Ou seja O Oroá agora é o dono do Brasil O Jerusso é dono de Angola Esses minhas vão ser políticos O bolso cantor mais popular Tem a sonho de conhecer o Brasil Pedem pra ele se esquecer Deste sonho Porque ele pode não voltar mais pra Angola Que isso, meu? Porque o babu vai... Meu, isso é crime, não? Isso é feio Vamos tentar falar sério Primeira coisa Eu sou pra fazer isso Porque é um assunto que eu acho que Ah, enfim Eu quero falar e... É isso Minha palavra não vale nada Só pra... Só pra... Falar aqui Minha palavra não vale nada E eu sou o público que tá reagindo E tu achar engraçado Primeira coisa Sobre o que o Conta Jerusso disse Infelizmente o Conta Jerusso foi infeliz Em falar essas cenas Eu acho que ele já está percebendo isso Por isso ele apagou a publicação Com base ao Uruan chegar em Angola Falar que Angola é um país pobre Falar que Angola é isso E muita gente se ofender Vocês infelizmente estão a ser hipócritas Não admitir isso Eu sei que dói ouvir de alguém Que não vive no nosso país Mas afinal de contas O país é pobre ou não é? Um dos maiores problemas de nós em Angola É realmente não admitirmos E taparmos o sol pela penetra Infelizmente nós queremos acreditar Que o nosso país ainda tá bom E não tá bom mesmo Não tá bom Não vamos só se mentir Não tá bom Eu ouvi das pessoas a falar Ah, você está a defender o de fora Em vez de defender o nosso Isso não é uma guerra Primeira coisa Isso não é uma guerra A opção não poderia chegar Até onde chegou Se vocês simplesmente ouvissem isso E falarem Porra Infelizmente É triste O que vocês devem analisar É ouvir isso de alguém de fora E ver Que é um ponto negativo Que nós estamos a passar No nosso país O nosso país é rico É Mas cadê a riqueza Nós o povo Nós usufruímos dessa riqueza Não Você que tá a defender Ah, não Mas ele não devia falar Ah, o que dói realmente O que tá doendo Nas pessoas É que ele é estrangeiro E falou E tá nos doendo Agora Oruan Falar que Angola é Wakanda Aí você já brincou Aí você já brincou Mas eu entendo muito O ponto do Oruan chegar E Angola E falar Ah, me sinto em Wakanda Pra quem é brasileiro e preto Indo pra Angola Pra ele é como se fosse Wakanda Porque tem muita gente preta Ele tava se referindo Nesse caso de gente preta Ele usou um termo aí Meio errado Usou Eu também sou alguém Pra corrigir aqui Não Eu falo muita coisa Sobre o país E muita gente me critica Eu tô aprendendo com isso também Então é sobre aprender com as críticas Eu também já tive A infelicidade de ir lá No Maurício Meirelles Falei Ah não Carro de luxo em Angola É iluxo É 10 milhões de quãs Eu não tenho Então pra mim é luxo Mas é mentira É mentira E também sou um ponto A maior das pessoas que falam Ah, Batista Você fala muito À toa sobre o país Ah, você nem tem propriedade De falar pra falar sobre Angola Eu sou angolado Tudo que eu falo sobre o país É baseado na minha realidade Que eu tinha em Benguela Infelizmente existe muita gente em Angola Que não teve as mesmas coisas Que vocês aí têm Agora falando sério no vídeo Eu acho que algo Que vocês têm que colocar em mente É o seguinte Se o estrangeiro falou Que o nosso país é pobre Nós devemos nos preocupar Não ficar triste Não ficar nervoso Não ficar tipo Ah Nós devemos nos preocupar Porque Pô, ele ficou 30 minutos De conseguir ver isso Você que tá aí a discutir Ah, eu que tô há 30 anos Aqui Não sei o que Não sei o que Mas ele mentiu Tem 30 anos E ainda vivem com teu pai Procota Gerilson e Oruan Eu espero que vocês se resolvam Vocês são muito maiores Vocês são muito bons No trabalho que vocês fazem Vocês influenciam muita gente Espero que no Wolf Oruan e o Gerilson Já tenham conversado Porque o Oruan viu esse borbulho Eu sei que aquela notícia é fake Eu espero que eles já tenham conversado E se resolvido Não se pode falar mal de um país Se você não for do tal país Essa é a regra que eu aprendi aqui no Brasil Porque aqui no Brasil Eu também aprendi que Ou fala mal do brasileiro Se for brasileiro Ou só fala mal do Brasil Se for do Brasil Nós temos um país Com um povo muito alegre Com um povo muito batalhador Isso nós temos a certeza Nós temos uma cultura muito bonita Nós temos um país muito bonito Mas infelizmente a pobreza É que domina o país Aí uma das críticas que eu vi É que o pessoal falou Ah, mas o Oruan No Brasil também tem pobre Ele sabe que aqui também tem pobre Ele sabe que aqui tem pobre também Juro Eu sou burro Mas lendo O seguinte Deixa a nossa pobreza conosco É nossa pobreza Não sei o que É muita burrice Realmente é algo Que eu tiro o cérebro E falo Eu não quero mais absorver Nada Nada